Pessoal, eu estou aqui no trecho da BR-324, esse acidente que aconteceu aqui no trecho, vou falar com esse rapaz que é amigo do condutor do carro, tudo bem e você? Qual é o seu nome? Leonardo Vem cá, como é o nome do seu amigo? Eu conheço o Caio, o nome completo dele eu não sei não, é amizade, mas é Caio Agora ele estava indo para onde? Maracás Ele mora lá? Mora lá Ele estava vindo de onde? Ele estava aqui em Jacobina, então passei Ah, passei Que carro é esse aí, sabe dizer? É um Fiesta, um New Fiesta Um Fiesta, ele capotou, o rapaz falou, foi o que aconteceu mais ou menos? Capotou, derrapou na pista Derrapou na pista Estava chovendo na hora Aham, ele estava com quem? Estava só E quem deu socorro na hora, assim, ele conseguiu sair de dentro o carro ou não? Ele conseguiu sair sozinho dentro do carro Caramba, e aí ele pediu socorro lá Foi logo o pessoal que chegou aí, aí ajudou ele também E isso que hora foi? Isso, mais ou menos umas nove horas eu acho De que? Nove horas da manhã Da manhã? Isso Olha aí Cara, situação, né macho? E aí, o que vai acontecer? O guicho está chegando aí? Tá E ele está para onde, teu amigo? Ele e o outro vai a Jacobina Jacobina, ele está na UPA? Não, não precisou não Precisou não, velho? Não, não teve nada Não, fala sério macho Estou lhe dizendo, não teve nada Rapaz Só a marca do cinto que ficou dele Se tivesse sem o cinto É, aí poderia ter acontecido alguma coisa pior E ele avisou já a família? Já Ele é casado? Não Não, solteiro Sabe a idade dele mais ou menos? Não Não, solteiro Ah, tá aí pessoal Obrigado, viu? O carro está chegando nesse momento aqui O guicho É, vai ser colocado E Naturalmente Vai levar para onde, eu acho? Para a Jacobina Para a Jacobina Deixa eu mostrar aqui A situação do carro Você que está acompanhando aí Olha aí O carro virou mesmo, hein? A situação que ficou aqui É Aí, perca total aqui? Tu acha que? Dá para recuperar Dá para recuperar não Ele falou que não dá para recuperar Falou Pela situação do carro Nem precisa a gente fazer Tá aí Olha E aí Beleza O guicho chegou aqui agora E A você que está aí Conectado Acompanhando nesse momento Aí a programação Olha só A situação Aqui nesse trecho Da BR-324 Isso Ontem Aconteceu um acidente Logo lá na Próximo ali O palmeário Que a carreta Ela Terminou perdendo o controle E subiu Na ribanceira Estava carregado Assim De De frango Agora mesmo Estou vindo lá De laje de batata Um acidente que aconteceu Ali no tombador O carro Perdeu o controle E desceu A ribanceira Caiu embaixo Aí O motorista Conseguiu sair De dentro Do carro E Estive na UPA Aliás Ele esteve na UPA E eu fui até a delegacia E lá Ele Apareceu Para Registrar um BO Mas o carro Também lá Acabou o carro Caiu na parte de baixo E esse aqui Foi aqui Próximo Depois aqui Do Próximo Paraíso Pode dizer Esse lugarzinho Que nome é aqui Esconso Olha aí Eu sou o repórter Fala Série Você que está aí Conectado Acompanhando nesse momento A viatura da Jacobina FM Está ali E a gente vai Registrar sim